Eu tenho uma irmã, uma rapariga e uma mulher Eu vou dizer agora o esquema qual é Eu tenho uma irmã, uma rapariga e uma mulher Eu vou dizer agora o esquema qual é Minha mulher respeita e minha irmã sofá Minha rapariga tchê 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 tchá tchá Minha mulher respeita e minha irmã sofá Minha rapariga tchê 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 tchá tchá É rapariga Ela é rapariga 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 Chama meu amor Repertório novo pra você Olha que eu tenho uma irmã, uma rapariga e uma mulher Eu vou dizer agora o esquema qual é Eu tenho uma irmã, uma rapariga e uma mulher Eu vou dizer agora o esquema qual é Minha mulher respeita e minha irmã sofá Minha rapariga tchê 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 tchá 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 Minha mulher respeita e minha irmã sopa Minha rapariga É rapariga Ela é rapariga É rapariga É rapariga E ela é rapariga E ela é rapariga É rapariga E ela é rapariga Rapariga A Bibaça aqui do Flores Parou? País, País Fica comigo de novo O papai tá querendo o brinço Thaís, Thaís, fica comigo de novo, papai tá querendo o mês Vai descendo, vai trabalhando Alô Thaís, essa aqui vai pra você Que beijo foi aquele, que noite foi aquela Eu não consigo esquecer, me vesti que doideira O que está acontecendo, quando escuto o nome dela Fico todo me tremendo, que beijo foi aquele Que noite foi aquela, eu não consigo mais esquecer ela Me vesti que doideira, o que está acontecendo Quando escuto o nome dela, fico todo me tremendo Thaís, Thaís, fica comigo de novo, papai tá querendo o mês Thaís, Thaís, fica comigo de novo, papai tá querendo o mês Thaís, Thaís, fica comigo de novo, papai Thaís, Thaís, fica comigo de novo, papai tá querendo o mês Thaís, Thaís, que beijo foi aquele, que noite foi aquela Quem diz que eu não consigo mais esquecer ela Me vesti que doideira, o que está acontecendo, quando escuto o nome dela Fico todo me tremendo, que beijo foi aquele, que noite foi aquela Quem diz que eu não consigo mais esquecer ela Me vesti que doideira, o que está acontecendo, quando escuto o nome dela Fico todo me tremendo Thaís, Thaís, fica comigo de novo, papai tá querendo o mês Thaís, Thaís, fica comigo de novo, papai tá querendo o mês Thaís, vai descendo, vai trabalhando, cheio e derramando E seu monte, tá pisadinho Tem mais um repertório novo pra você, Cleiton Teclas Avisa aí pra esse doidinho que é pra parar de bater papo Estrada diferente de estatus Avisa aí pra esse doidinho que é pra parar de bater papo Estrada diferente de estatus Alô Zé Malhara, tamo junto e misturado Sucesso, novo repertório, novo do bom Chega na balada, só quer ser gostosão Gozando de playboy, andando de carrão Limite estourado, tesoura no cartão Sem o real não confio, com a nação na mão E o que? Avisa aí pra esse doidinho que é pra parar de bater papo Estrada diferente de estatus Avisa aí pra esse doidinho que é pra parar de bater papo Gozando de playboy, andando de carrão Limite estourado, tesoura no cartão Sem o real não confio, com a nação na mão Avisa aí pra esse doidinho que é pra parar de bater papo Estrada diferente de estatus Estrada diferente de estatus Estrada diferente de estatus Estrada diferente de estatus Escapa louca, galera do Riachão tá com nós Isso é o monte da pisadinha É mais um repertório novo e a gente faz Para meus parceiros Zola e Ando e Alisson Carvalho Oral Para de repertório novo Do ponte da pisadinha Para o Gilberto Tio Cabelos Tio Cabelos Repertório novo Assim é o Martins Pra quem dizer que é o fim Se você sabe que não acabou Vê se arruma outra desculpa Porque essa não colou Anda dizendo por aí Que está de novo a por Mas a realidade é outra Em seu pensamento estou Se entrega fingindo Só pra mostrar que ele te dá prazer Se liga Oh, baby No seu futuro eu já consigo beber Se entrega Fingindo Só pra mostrar que ele te dá prazer Me ouça Me escuta Quem você ama está cantando pra você Manda meu parceiro Alinaldo Ferreira Tamo junto, meu irmão Vai Vem te retentando Pra quem dizer que é o fim Se você sabe que não acabou Vê se arruma outra desculpa Porque essa não colou Anda dizendo por aí Que está de novo a por Mas a realidade é outra Em seu pensamento estou Se entrega fingindo Só pra mostrar que ele te dá prazer Se liga Se liga Oh, baby O seu futuro eu já consigo beber Se entrega Se entrega Fingindo Só pra mostrar que ele te dá prazer Me ouça Me escuta Quem você ama está cantando pra você Se entrega Fingindo Só pra mostrar que ele te dá prazer Se liga Oh, baby Quem você ama está cantando pra você Se entrega Se entrega Fingindo Só pra mostrar que ele te dá prazer Se liga Me ouça Me escuta Quem você ama está cantando pra você Se entrega Fingindo Só pra mostrar que ele te dá prazer Me ouça Me escuta Quem você ama está cantando pra você Ouça 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 Do comando de Cleiton Tecna Zilando pra professor Aurélio Medeiros Vende mais sucesso no repertório do Se a gente só colhe o que plantou Por que é que eu tô colhendo saudade Se eu só plantei amor Cuidado Vai que a minha carência Não sente mais falta da sua ausência Você sabe que a dor ensina Eu sei que ela vai me ensinar Dar a volta por cima Se meu coração se acostumar solteiro Se minha boca encaixar em outro beijo Você, você correndo atrás E eu te sinto nunca mais Se meu coração se acostumar solteiro Se minha boca encaixar em outro beijo Não vai dizer que se arrependeu Ganhei sua liberdade e me perdeu Não espere de mim Aquilo que nunca me deu Se a gente só colhe o que plantou Por que é que eu tô colhendo saudade Se eu só plantei amor Cuidado Vai que a minha carência Não sente mais falta da sua ausência Você sabe que a dor ensina Você sabe que a dor ensina Eu sei que ela vai me ensinar Dar a volta por cima Se meu coração se acostumar solteiro Se minha boca encaixar em outro beijo Eu sei você correndo atrás E eu dizendo nunca mais Se meu coração se acostumar solteiro Se minha boca encaixar em outro beijo Não vai dizer que se arrependeu Ganhou sua liberdade e me perdeu Não espere de mim Aquilo que nunca me deu Sucesso novo do Bão de Camisadinha Vem de Repentão Não Tem mais sucesso no Comando de Filipe Não tem classe Eu te conheci depois que a gente largou Será onde é que acabou Todo esse ódio de mim Agora eu tô aqui No baixo dela Abre de cerveja com dente Tentando te passar pra frente Quem dera Por que você não me bloqueou Eu paro de chorar em cima da tela Eu vou trocar meu celular No Nokia e Tijolão Que só vou dar mensagem E fazer garção se ouvir Mais um vídeo seu Sem eu sendo feliz Certeza que a minha vida Vai tá por outras Nem mata não Essa internet virou arma na sua mão Vem de mais sucesso Repertório novo Agora eu tô aqui No baixo dela Abre de cerveja com dente Tentando te passar pra frente Quem dera Por que você não me bloqueou Eu paro de chorar em cima da tela Eu vou trocar meu celular Eu vou trocar meu celular No Nokia e Tijolão Que só vou dar mensagem E fazer garção se ouvir Essa internet virou arma na sua mão E isso é bonde da pesadinha Repertório novo Vamos embora minha mãe Vamos se imagina Tchá 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 Cerveja, igual eu preciso dela na minha vida E quanto mais eu vou atrás, mais ela pisa Então já que é assim, se por ela eu sofro sem pausa Quem quiser me amar, também vai sofrer nessa bagaça Quem eu quero não me quer, quem me quer não vou querer Ninguém vai sofrer sozinho, todo mundo vai sofrer Quem eu quero não me quer, quem me quer não vou querer Ninguém vai sofrer sozinho, todo mundo vai sofrer Quem eu quero não me quer, quem me quer não vou querer Ninguém vai sofrer sozinho, todo mundo vai sofrer Quem eu quero não me quer, quem me quer não vou querer Ninguém vai sofrer sozinho, todo mundo vai sofrer Sucesso, Marília, Mendoza, isso é um monte de apisadinha A boca precisa de um copo, o corpo precisa da mesa A mesa precisa de mim, e eu preciso da cerveja Igual eu preciso dela, na minha vida E quanto mais eu vou atrás, mais ela pisa Então já que é assim, se por ela eu sofro sem pausa Se quiser me amar, também vai sofrer nessa bagaça Quem eu quero não me quer, quem me quer não vou querer Ninguém vai sofrer sozinho, todo mundo vai sofrer Quem eu quero não me quer, quem me quer não vou querer Ninguém vai sofrer sozinho, todo mundo vai sofrer Pega pra cima que aqui tem pressão e tem suim Eita coisa boa, não para não, tem mais uma Isso é um monte de apisadinha Repertório novo, hein Ela é do tipo que gosta muito de conversar Mas não fica de papapá E se despindo deitando na minha cama Prontamente conversando, ela tira minha roupa Essa menina mexe muito gostoso Dá pra ver que ela gosta do que faz E novinha, safada, simpática Show esse paizinho, com gosto de quero mais Vai, rebola pro pai, vai novinha, vai E descendo, e descendo, e vai Debola pro pai, vai novinha, vai Descendo E descendo, e descendo, e descendo E vai E descendo, e descendo Vai, rebola pro pai, vai novinha, vai E descendo, e descendo Ela é do tipo que gosta muito de conversar Mas não fica de papapá E se despindo, deitando na minha cama Prontamente conversando, ela tira minha roupa Essa menina mexe muito gostoso Dá pra ver que ela gosta do que faz Novinha, safada e simpática Deixou esse paizinho com gosto de quero mais Vai, rebola pro pai, vai novinha, vai E descendo, e descendo, e vai Rebola pro pai, vai novinha, vai E descendo, e descendo a mãe Esprendei demais sua filha Que virou um controle sem filha Pra que foi maltratar a menina E hoje o paizinho vira Vai, rebola pro pai, vai novinha, vai E descendo, e descendo, e vai Rebola pro pai, vai novinha, vai E descendo, e descendo Esse é o pão de da pisadinha Retratório novo Acordei mais uma vez Entagado E o seu estilo Integnado na minha roupa Sofri com o rejo do seu peixe na minha boca Olha, ervinho A minha saudade já tinha tomado Um rumo na vida Mas desandou com a sua ligação Tem que dar E a... Tô com coragem pra dizer que não Bebe, liguei, parei no seu colchão Chegou apaixonado Saio arrependido Amar por Deus Só me dá prejuízo Tô com coragem pra dizer que não Bebe, liguei, parei no seu colchão Chegou apaixonado Saio arrependido Amar por Deus Só me dá prejuízo Só me dá prejuízo E o nome do cara é Júnior Pio Moral Só fico com o resto do seu peixe na minha boca Você deu corda e o coração entrou na boca A minha saudade já tinha tomado Um rumo na vida Mas desandou com a sua ligação Com o resto do seu peixe na minha boca E a... Tô com coragem pra dizer que não Gilberto e o cabelo Chegou apaixonado Saio arrependido Amar por Deus Só me dá prejuízo Tô com coragem pra dizer que não Bebe, liguei, parei no seu colchão Chegou apaixonado Saio arrependido Amar por Deus Só me dá prejuízo Esse é o Piseiro do Ponte da Pisa É o Alisson Rukchimbi Para de mais sucesso Olha, 16 de agosto tem bonde lá na Betônica O hino de vocês, né? E a gente toca Qualquer um em meu lugar Deixaria do jeito que tá Você ficar carente Eu te uso e te devolvo Seria o jeito certo Se meu coração Pusse um pouco mais perto Pra bater sem mente forte Onde tem que ser discreto Chega a sentimento em corpo Que teoricamente tinha que ser Apenas um objeto E como é que faz? E como é que faz? Quando a luz quer ser algo mais Quando a luz quer ser algo mais Quando a luz quer ser algo mais Mais do que um ser que só faz É por selvagem Eu quero te ver acordado Sem maquiagem Essa aqui vai pra toda a galera do Riachão É apenas um objeto E como é que faz? E como é que faz? Quando a luz quer ser algo mais Quando a luz quer ser algo mais E como é que faz? Quando a luz quer ser algo mais Quando a luz quer ser algo mais Mais do que um ser que só faz Amor selvagem Eu quero te ver acordado Sem maquiagem Isso é ponte da pisadinha Tu precisa de mim Tu quer me acompanhar Fala do vaqueiro Tu só sabe maltratar Pra falar de amor Não tenho compaixão Eu não sou o culpado De ganhar o seu coração Vai dar cedo trabalhando E cheiro e derramando Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau Esse é o bonde da pisadinha Olha que eu sei que ela é bruta Também delicada Fala do vaqueiro escapa louca Morena chapada Não me dá desfanteio Mas que não é robótico Tem o coração de gelo Mas ela se derrete Quando a gente se ama Fazendo amor gostoso Rolando em cima da cama Mas ela se derrete Quando a gente se ama Fazendo amor gostoso Rolando em cima da cama Não precisa de mim Não quer me acompanhar Fala do vaqueiro Tu só sabe maltratar Pra falar de amor Não tem compaixão Eu não sou o culpado De ganhar o seu coração Não precisa de mim Não quer me acompanhar Fala do vaqueiro Tu só sabe maltratar E pra falar de amor Não tenho compaixão Mas ela se derrete E pra falar de amor Não tenho compaixão Eu não sou o culpado De ganhar o seu coração Abração aí o escapa louca É assim Galera do Riachão O melhor tempero é lá Eu sei que é difícil o vaqueiro se apaixonar Mas eu me apaixonei E o pai dela tá pedindo pra ela me deixar Eu me enjoei já sei O campo é minha felicidade Mas só que ela não deixa ela mora na cidade Eu moro na zona rural Ela gostou da idade Sempre está na capital É que a família dela Eu sei que não me aceita Porque eu sou o vaqueiro da zona rural Não vou trocar o campo pela cidade Não vou deixar minha fazenda pra morar na capital É que a família dela Eu sei que não me aceita Porque eu sou o vaqueiro da zona rural Não vou trocar o campo pela cidade Não vou deixar minha fazenda pra morar na capital Vai descendo Vai trabalhando Cheio e derramando Grupo FF Vaqueira Lucícero Vaqueiro Gamba e Vaqueiro Fura Folha Esse é o monte da pisadinha Eu sei que é difícil o vaqueiro se apaixonar Mas eu me apaixonei E o pai dela já pedindo pra ela me deixar Eu me enjoei Já sei O campo é minha felicidade Mas só que ele não deixa ela mora na cidade Eu moro na zona rural Ela gostou da idade Sempre está na casa É que a família dela Eu sei que não me aceita Porque eu sou o vaqueiro da zona rural Não vou ficar o campo pela cidade Não vou trocar minha fazenda pra morar na capital É que a família dela Eu sei que não me aceita Porque eu sou o vaqueiro da zona rural Não vou trocar o campo pela cidade Não vou deixar minha fazenda pra morar na capital É que a família dela Eu sei que não me aceita Porque eu sou o vaqueiro da zona rural Não vou trocar o campo pela cidade Não vou deixar minha fazenda pra morar É que a família dela Eu sei que não me aceita Porque eu sou o vaqueiro da zona rural Não vou trocar o campo pela cidade Não vou deixar minha fazenda pra morar na capital Isso é o monte da pesadinha Restaurante Sabor e Arte Minha amiga Sandra O melhor tempero você se encontra lá Eita, não para, não tem mais sucesso Chama, meu amor Chama, meu amor Sucesso pra vaqueirama apaixonar Lá, o Cianete E vaqueirinha do meu coração Canta pra mim Vamos botar a boca no chão Corrê vaquejada pelo mundo inteiro Eu não aguento mais dormir E não senti do cheiro Vai descer Vai trabalhando Enchendo e derrubando Chama, meu amor E tudo começou há pouco tempo atrás Ela correndo Põe na vaquejada Era demais Olhei na minha frente E vi uma morena Eu logo percebi Que ali era problema E ela correndo E derrubando o cabo Quero você comigo Quero você do meu lado E a doca perfeita Pra derrubar o boi Depois fazer amor E sem cantar como é que foi E o que? E vaqueirinha do meu coração Manda pra mim Vamos botar a boca no chão E correr vaquejada Pelo mundo inteiro Eu não aguento mais dormir E não senti do cheiro Ó a queirinha do meu coração Canta pra mim Vamos botar a boca no chão E correr vaquejada Pelo mundo inteiro Eu não aguento mais dormir E não senti do cheiro Meu parceiro Gilberto Cabelos Olha que tudo começou há pouco tempo atrás Ela correndo Põe na vaquejada Era demais Olhei na minha frente E vi uma morena Eu logo percebi Que ali era o problema E ela correndo E derrubando o cabo Quero você comigo Quero você do meu lado E a doca perfeita Pra derrubar o boi Depois fazer amor E sem cantar como é que foi Oi E vaqueirinha do meu coração Canta pra mim Vamos botar a boca no chão E correr vaquejada Pelo mundo inteiro E não aguento mais dormir E não senti do cheiro E vaqueirinha do meu coração Canta pra mim Vamos botar a boca no chão Correr vaquejada Pelo mundo inteiro E eu não aguento mais dormir E não senti do cheiro E seu voz tá fixadinha Jailson Mix Daqui a pouquinho tem meu amigo Michel Moura Fazendo aquela participação aqui com a gente Eita coisa boa não para não tem muito mais hein Eu tava no forró, no forró mais mil Sou o bebinho, assim me pediu Toca aquela, eu não soube o que fazer Ali ficou com teclas Toca aquela, toca aquela lá Aquela, 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 aquela Eu tava no forró, no forró a mais mil Sou bebinho, assim me pediu Toca aquela, eu não soube o que fazer Falei pro tecladista Toca aquela, toca aquela lá Aquela lá, aquela lá, aquela lá Aquela lá, aquela lá, aquela lá Bora, 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 bora Bora, 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 bora a guitarrista, vai Vou rolar mais de mil, passou bebinho Toca aquela, eu não soube o que fazer Falei pro tecladista Toca aquela, toca aquela lá Aquela lá, aquela lá, aquela lá Aquela lá, aquela lá Aquele lá, aquela lá Tchú, 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 pá Os capa louca E acordar Navios mercantes Invadilha Tornar o que é nosso Virar paria Nas ondas do rádio Imagina a coisa errada Porque Me veio despertar E preparar A nossa invasão E fazer justiça Com as próprias mãos De não me dar O maior de bobagem Imagina a coisa errada Porque O meu coração A ação A revolução Está no ar Nas ondas do rádio Imagina a coisa errada Porque Me veio despertar Isso é o monte da pisadinha E preparar A nossa invasão E fazer justiça Com as próprias mãos Dinamita Dinamita O maior de bobagem Imagina a coisa errada Porque E toquem E toquem O meu coração O meu coração O meu coração A ação A revolução Está no ar Nas ondas do rádio Imagina a coisa errada Imagina a coisa errada Me veio despertar Oh, 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 oh Oh, 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 oh